Bom, é, mas você gravou com a MC Gurila também, que não tem nada a ver com você. Verdade. Quer dizer, a única coisa que ele tem a ver com você... Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. É... MC Gurila não tem nada a ver comigo, né? Mas sabe por que eu chamei ele pra fazer isso? Eu consigo ver uma ligaçãozinha, porque assim... Eu também consigo ver. Eu consigo ver a ligação... Por exemplo, é que eu acho que a ótica, a luz que cada um de vocês coloca sobre o mesmo assunto é diferente. Exato. Mas é o mesmo assunto ainda, que tem a ver com pornografia. Ele fala muito, é. Que tem a ver com o escrachado. E assim, você tem um jeito de olhar pra isso e ele tem outro. É, sem dúvida. Mas eu acho que houve essa aproximação só é possível... Ele falou pra mim que você disse pra ele que ele tem uma música que você gostaria que fosse sua. Eu vou te falar agora. É, sujou meu pau foi de cocô. Sujou meu pau foi de cocô. Essa música é linda. E ele canta, não sei se você reparou, ele canta muito bem. Ele é um grande cantor. Eu falei pra ele, você poderia ser um barítono, um cantor de ópera. Porque você tem uma voz de barítono. Você é um grande cantor, não é? E a performance dele é espetacular, violenta e tal. Sim, violenta. Então, cara... Agora, essa frase eu acho maravilhosa. Sujou meu pau foi de cocô. A partir dessa frase, sujou meu pau foi de cocô, eu fiz bucetinha de cocô e fiz... Como que tu chegou nessa música? E fiz cabecinha. Como é que você descobriu? Não, por causa dos vídeos, os vídeos no YouTube que eram... Começaram a te mostrar essas coisas. E aparecia muito, né? E era muito engraçado. Eu mostrei pra minha mamãe, ela ficou encantada, rindo. Houve um encantamento, sacou, cara? Ainda que a gente saiba que é completamente diferente as perspectivas. A luz, como você falou, de tratamento. Então, e talvez por isso as pessoas acham que você é um cara que tá tentando ser engraçado. Por isso que eles te folclorizam, eu imagino. Porque ninguém fala do obsceno de maneira séria. Mas você quer saber, essa música cabecinha que ele canta comigo é uma coisa muito curiosa. Porque a cabecinha que ele canta, ele tá totalmente visando o sexo. E a cabecinha que eu canto é totalmente política. vem da política de extermínio do Witzel. Caralho. Que a tese dele era mirar na cabecinha. Meu trabalho foi... Entendeu? Então, essa junção entre a política e o sexo, cara, dá margem a uma multidão de interpretação. É uma coisa aberta, sabe? Que foi o que você falou no pano. Porque pode até... Nossa, isso é tão importante. Sim, pra você não se diz que a ambiguidade te define. Não deu uma estudada em vocês. Mas a palavra não é importante não pra vocês, não? Pra caralho. Eu acho que o pensamento, quanto mais fechado, pior. Quanto mais você se abster de pensar pra seguir ideologia, pior. Por isso que eu acho que o papel do Flow, o nosso papel aqui, é esse. É a ambiguidade também. Tem a ver com conversar com você. E ontem, a gente tava conversando com o Nando Moura, que é a tua antítese. Muito, muito importante. Isso. Tá maravilhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.